O que nós temos aqui na nossa coleção de frases e citações de Henri Ward-Bieter A cabeça aprende coisas novas, mas o coração sempre pratica velhas experiências Ou seja, Paulo, o apóstolo, falou que nós deveríamos nos transformar ou sermos transformados Que é melhor ainda, transformai-vos pela renovação do entendimento Ele não falou pela renovação do coração, ele não falou assim como muitos fazem Siga o seu coração, o que siga o seu coração rapaz? O coração, como a Bíblia diz, ensina, leva por caminhos tortos, enganosos A gente considera o coração, a gente sente no coração Mas o que deve determinar o caminho que devemos seguir é a razão, o entendimento É claro que não quer dizer que você vai ser frio e não vai considerar o coração Quer dizer inclusive o contrário, quer dizer que se você seguir prudentemente a razão Se você seguir prudentemente o seu entendimento, se você tiver um entendimento correto Fazer uma leitura correta, não é fria, é diferente, correta, adequada Da sua vida, das suas ações, das suas reações Você vai inclusive levar em primeiro lugar, em primeira conta o coração É o contrário Por exemplo, se você tem muitas razões aparentemente para se matar Para bater no seu filho, para não cuidar do seu filho, para não ligar para sua mãe Para não cuidar do seu pai, para abandonar sua esposa Para, para, pare, 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 tantos paras Muitas vezes você tem razões para fazer isso Puxa aqui, me xingou, puxa aqui, não liga para mim Puxa aqui, só me dá dor de cabeça Puxa aqui, olha, só me dá, enfim, desgosto Caramba, não me trata bem Caramba, fez isso comigo Caramba, me traiu Então, tudo isso são razões Porém, na hora de você agir corretamente, prudentemente E com o devido entendimento da situação Muitas vezes você tem que levar em conta o resultado, as consequências O sofrimento que isso vai causar a você e aos demais Entendeu? Então, nem sempre você agindo pelo sentimento Nem sempre você agindo pelo que você acha que é correto Você vai agir corretamente Você tem que levar em conta as consequências O que é certos valores A vontade, no caso, se você é cristão, de Deus É de Deus, isso Como é que pode ser de Deus, por exemplo Eu não cuidar dos meus pais ou dos meus filhos Eu abandonar, né? Enfim, meu cônjuge Há casos em que, inclusive, você tem na própria Bíblia Que dão, né? Enfim, autorizam você a fazer isso No caso do cônjuge Mas não nunca há casos em que Na Bíblia, nem fora da Bíblia Nem na lei, né? Nem na lei dos homens Em que você pode abandonar os pais Não cuidar dos filhos É até crime e tal Então, assim, estou citando os casos mais graves Mas também você pode citar casos De menor impacto Emprego Devo largar esse emprego? Devo fazer aquele concurso? Não devo? Enfim, devo fazer assim Ou falar assim com meu vizinho Com meu colega, com meu amigo Tudo na sua vida Qualquer coisa na sua vida Você tem que passar pelo filtro Se você deve fazer Se você pode fazer E se você tem que fazer É a famosa lei das três peneiras E o entendimento Ele está na sua cabeça Para ser o chefe, o capitão O timoneiro das suas ações e reações Mas o bom entendimento A pessoa com bom entendimento Ela vai considerar o amor O sentimento dela e do próximo Dela enquanto agente e paciente Da sua própria ação Porque quando você age Aquilo causa um reflexo Na sua própria ação E também o sentimento daquele Que vai sofrer a ação Do próximo, do outro, né? Do paciente direto da sua ação Que é aquele que vai ouvir O que você vai falar Ou vai sofrer o abandono Ou vai sofrer o impacto Na sua ação Na sua fala, etc Né? Bom, então a cabeça Aprende coisas novas Mas o coração sempre Pratica velhas experiências Nesse sentido A frase do Henry Ward Badpitcher, né? Vai se encaixar da seguinte maneira Se a cabeça é quem aprende as coisas novas É ela que tenderá A estar, digamos assim Mais atualizada Mais atenta ao mundo Às pessoas Às coisas que acontecem Às ações das pessoas Então ela que tem que ter A direção Dar a direção Às suas ações Só que Eu só quis acrescentar Que ela A sua cabeça Ela vai dar As direções Ela vai dar O direcionamento Porém Se ela tiver Digamos assim Num caminho correto Inclinada a tomar A te orientar Da maneira correta Ela vai considerar O seu coração E outra coisa Que também a frase não diz A cabeça aprende coisas novas Só que Que coisas novas Que ela está aprendendo Aquelas coisas Que você Está Digamos assim Possibilitando a ela O local que você frequenta As pessoas com quem você conversa Os vídeos que você Aos quais você assiste Os livros que você lê Uma série de coisas Os ambientes que você frequenta Uma série de coisas Que vão Possibilitar A sua cabeça Ter Determinados Enfim Emitir determinados sinais Para que você Tome determinadas ações Ou pense De determinada maneira Próxima frase Breve é a loucura Longo o arrependimento Isso é verdade Frase de Friedrich Schiller A loucura Ela sempre Quase sempre Ela acontece Em momentos Derrumpantes Derrumpante Em momentos curtos Em ações breves Quase que às vezes Quase Não digo que seja Quase que às vezes Involuntárias Como aquela Que você botar a mão no fogo E o braço já recolhe Imediatamente É puro reflexo A loucura Geralmente vem assim A pessoa não raciocina muito Ela não pensa muito Ela só age Geralmente a loucura É uma reação Geralmente não é uma ação É uma reação A alguma coisa E essa frase Conversa com a frase anterior Porque a loucura Ela geralmente Advém De uma mente Que não está Digamos assim Levando em consideração O racional E mais O emocional Ou seja O coração A loucura Por exemplo De uma pessoa ciumenta É aquela Loucura Que Enfim A cabeça da pessoa Ela não pensou Com a cabeça Ela pensou Com o coração Ela pensou Com o sentimento Ela pensou Com a emoção E agiu Quando depois Ela para Para pensar Como a gente fala Quando a cabeça Esfriou Ela vê que Agiu Intempestivamente Ou impetuosamente Precipitadamente Porque Ela não levou Em consideração Que breve A loucura E longo Longo Muito mais longo O arrependimento Próxima frase O primeiro dever De um homem É manter-se vivo Depois Vem o que todos Chamam De honra O primeiro dever De um homem É manter-se vivo Depois Vem o que todos Chamam De honra Eu concordo Com isso aqui Apesar de que também O inverso Não está errado Depende Se você tem Digamos assim Um pensamento Mais Pós-vida Aquilo que eu vou Legar Para a minha geração Deixar Para os meus Pósteros Ou seja É o herói Que morre Em prol de um valor Em prol da sua honra Ou não Apenas morre Mas até Deixa de ganhar um dinheiro Deixa de faturar alto Deixa de se dar bem Em prol da honra Você vai Não Eu vou agir Conforme O correto Eu vou Agir Conforme Enfim O que é certo Não vou me dar bem Só porque eu posso Me dar bem Eu vou Fazer o certo Se eu puder me dar bem Eu me dou Se não puder Eu não me dou Agora O contrário Também Não está errado Até certo ponto Ou seja Se você Pega essa frase aqui O primeiro dever De um homem É manter-se vivo Não está errado Você se manter vivo É instinto de defesa Se a frase dissesse Olha Procure se dar bem Depois você pensa na honra Faça tudo para se dar bem Faça tudo o que você quiser Para se dar bem Depois você pensa na honra Estaria errada Essa frase Mas aqui não fala Para você fazer qualquer coisa Não vende a honra A qualquer preço E sim É o preço da sua própria vida Então Você deixar de ter honra Para se manter vivo Não tem problema nenhum Você De repente Numa situação vexaminosa Desde uma caganeira No meio da rua Você evita Ou Sei lá Você Tendo que subornar Alguma pessoa Para se manter vivo Qual o problema De você subornar Uma pessoa Você tem dinheiro Você suborna a pessoa Ela se dá bem Porque ganha uma grana E você se mantém vivo Isso é honroso Subornar alguém Não é honroso Mas você se manteve vivo E a pessoa ficou rica Ou ficou rica Enfim Levou uma grana Sei lá Depende da situação Qual o problema Qual o problema Nenhum problema Né Pelo menos Não me venha aqui Um contexto Pode ser que a gente Cria aqui Confabulho Um contexto Tal Que Isso seja errado Mas vamos ter que Fazer um exercício aqui De imaginação Então não vejo problema Então não vejo problema A última Para terminar Quando um comunista Acusa seus inimigos De algum crime Investigue E acabará descobrindo Em 99% Dos casos Que quem cometeu O crime Foi ele mesmo Então é o comunista Que faz aquilo Que o Stalin Ensinou Acuse-os Do que você faz Né Chame-os Do que você é Ou por aí afora O comunista Faz exatamente isso Né Por exemplo Quando o pessoal Da PCdoB PT PSOL Vai chamar O pessoal da direita De radical Eles é que são Ou vai chamar O pessoal da direita De Fazedores De fake news Eles é que fazem E por aí afora Então Eles fazem exatamente Isso que o Olavo de Carvalho Grande Olavo de Carvalho Nos lembra aqui No seu post No Twitter Até a próxima Se Deus quiser